Olá, meus amigos concurseiros de todo o Brasil, prontos para mais uma aula? Meu nome é Gustavo Botelho e vamos hoje iniciarmos mais uma aula relacionada ao tema Direitos Humanos. Mas antes de começar essa aula, eu gostaria de convidá-los para um projeto muito interessante e importante promovido pela Monster Concursos. É, no dia 23, só conferir a data aqui, no dia 21 de janeiro de 2023, em Salvador, na Bahia, nós teremos uma revisão de véspera para o concurso da Polícia Militar da Bahia. Horário de 8 às 18 horas, será um evento beneficente, o custo é R$ 59,90 e cada participante deverá levar um quilo de alimento não perecível para ajudar duas instituições filantrópicas. Bora mudar a vida de muitas pessoas, bora mudar a sua vida, quanto com a presença, hein? Dia 21 de janeiro de 2023, lá em Salvador, na Bahia, nós teremos essa revisão de véspera. E na aula de hoje, será focado o tema Direitos Humanos na Constituição Federal de 1988, a lei do artigo 5º ao artigo 15, e nós vamos abordar essas questões de direitos humanos para o concurso da Polícia Penal de Goiás. Todos nós sabemos que está previsto, está para acontecer, o concurso de Goiás da Polícia Penal serão 500 vagas, a gente tem ali a remuneração, que é uma remuneração muito interessante, então não perca essa live de hoje, não perca esse assunto, se às vezes você agora não pode participar, não está online, não deixe de ver essa aula, porque ela é muito importante. Vamos lá então, meus amigos? Bora para a aula? Então, o concurso de hoje, o foco hoje, é o da Polícia Penal de Goiás. A banca ainda está a definir, a situação atual já foi anunciada, a escolaridade que é necessária é nível superior e serão 500 vagas, com a remuneração de R$ 4.800. O secretário do Estado de Administração do local, o Bruno Abadia, tem um prazo de 30 dias para deflagrar o novo concurso da Polícia Penal de Goiás, conforme recomendação do Ministério Público. Então, segundo informações pelo concurso, serão ofertadas 500 vagas. Você não pode ficar de fora dessa. Continuando aqui, vamos lá. Antes da gente começar a falar propriamente do artigo 5º ao artigo 15, previsto na Constituição Federal como os direitos humanos, a gente precisa contextualizar um pouco melhor o que são direitos humanos. Muitas pessoas, de forma errônea, colocam direitos humanos como se fossem direitos apenas para preso, para privilegiar aqueles... na verdade, não é privilegiar, é assegurar direitos de preso. Só que a gente vai entender na aula de hoje que os direitos humanos, eles são inerentes, eles são em decorrência da condição, da dignidade da pessoa humana. E os direitos humanos, se a gente for olhar no cenário, no âmbito internacional, tem esse nome, direitos humanos, como nós conhecemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH. Quando os direitos humanos estão positivados nas Constituições, nós temos ali os direitos fundamentais. E é isso que nós notamos na Constituição Federal de 1988. Ali no artigo 5º, fala dos direitos fundamentais. Quando está falando dos direitos fundamentais, significa que está falando o quê? Dos direitos humanos, só que positivados no nosso ordenamento jurídico interno. Os direitos humanos, nós já estudamos em outras aulas, vocês podem correr aqui no canal do YouTube, vocês vão ver várias aulas que falam desse assunto. Se dividem, né, direitos de primeira geração, segunda, terceira, quarta. E ao longo do processo histórico, foram, né, tendo novos direitos humanos incorporados. A gente tem ali o direito à vida, à liberdade, à questão da propriedade, liberdade de culto, de religião. Então, os direitos humanos, eles visam, pertencem a categoria de direitos essenciais da pessoa humana, que visam resguardar o quê? A solidariedade, a igualdade, a fraternidade, a liberdade e o principal, né, que é todo o cerne dos direitos humanos, que é a dignidade da pessoa humana. Tanto, se a gente for na Constituição Federal, um dos fundamentos, pela primeira vez previsto na Constituição Federal, é a dignidade da pessoa humana. Então, vamos aqui à aula. Nos regimes democráticos, né, toda e qualquer pessoa deve ter a sua dignidade o quê? Respeitada. Independentemente da sua origem, da sua raça, da sua cor, da sua orientação sexual, da sua identidade sexual, na verdade, né, ou credo ou religião. No Brasil, né, pra garantir esses direitos, ele materializou na Constituição Federal essa série de direitos humanos. E ali nós temos como os pilares da dignidade da pessoa humana, né, ao lado da soberania, da cidadania, os valores sociais do trabalho, da iniciativa privada e do pluralismo político. A gente vai ver na aula de hoje, né, que a respeito da nacionalidade, a gente tem ali previsto nos artigos 12 e 13. Com relação aos direitos políticos, eles estão ali previstos na Constituição Federal no artigo 14 e no 15. No artigo 5º da Constituição Federal, que a gente vai ler, a gente não vai conseguir esgotar, ler ele todo, tá? Você, aí na sua aula, você precisa entender a redação desse artigo, que ela é muito importante. O artigo 5º tem várias questões, a questão da inviabilidade do lar, que o lar é um asilo inviolável, tem a questão da segurança jurídica, tem várias questões ali que são muito importantes e cobradas na sua prova. Então, o artigo 5º da Constituição, todos aqueles incisos, é importante que você leia, os remédios constitucionais, né, a besdata, a bescorpos, são importantíssimos. E ali no artigo 6º, a gente tem os direitos sociais, o trabalho, a cultura, a educação, bem como o artigo 7º, 8º, que fala ali especificamente dos direitos do trabalhador, o direito ao seguro-desemprego. Então, esses temas que nós vamos abordar na aula de hoje. Então, você vai entender e vai perceber que esses direitos humanos são fundamentais para a nossa boa convivência, para que a gente tenha uma boa convivência. Vamos lá. Dessa forma, podemos dizer que a proteção dos direitos do homem, quando materializados em ordenamento jurídico, garante o desenvolvimento da personalidade humana em total consonância com os conceitos de justiça, igualdade e democracia. É o que se respira entre os membros de qualquer sociedade, bem como os indivíduos em seus relacionamentos com o Estado. Aqui eu citei o termo direitos do homem. Então, direitos do homem, direitos humanos e direitos fundamentais não são sinônimos. Direitos do homem são os direitos inerentes, lá do justnaturalismo, não são aqueles não positivados, mas que a gente sabe que são importantes. Direito à vida, à liberdade. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando no âmbito do cenário internacional. É o direito à vida, mas positivado no âmbito internacional. Quando a gente vai lá nos artigos da Constituição, a gente vê que quando se fala em direitos internacionais, fala-se dos direitos humanos. E os direitos humanos positivados nas nossas Constituições, a gente vê como direitos fundamentais, ok? A partir dessas premissas, podemos dizer que cada Estado incorpora no seu ordenamento jurídico os direitos humanos mais próximos ao quê? Aos seus valores, aos seus ideais. E a gente vê que aqui na Constituição, a gente tem uma série, podemos afirmar que os direitos humanos representam um apanhado de normas jurídicas internas e externas, que visam proteger o quê? A pessoa humana. Ou seja, é um conjunto de direitos e garantias do ser humano que tem por finalidade o respeito à igualdade. Espera aí que mudou aqui. Respeito à dignidade. A caneta está mudando aqui antes da hora, mas vamos lá, vamos voltar aqui. Ah, só para puxar aqui. Então, sendo assim, a gente pode ver que a finalidade dos direitos humanos é com relação à inconsonância à igualdade, à democracia e que visam proteger o do livre-arbítrio estatal, garantir as condições mínimas de sobrevivência de sua personalidade. Quanto à conceituação, de uma forma didática, na lição de André Ramos de Carvalho, podemos dizer que os direitos humanos são todos aqueles direitos considerados o quê? Indispensáveis a uma vida... Está voltando aqui. Estou meio brigando com a caneta, mas vai dar certo. Até o final da aula a gente muda isso aqui. Deixa eu mudar aqui para a caneta. Mudei, estou na caneta agora. Marca texto. Ótimo. Então, voltando aqui ao que a gente está comentando, né? Nas lições de André Ramos de Carvalho, os direitos humanos são todos aqueles direitos considerados indispensáveis a uma vida em sociedade. Pautada no quê? Na liberdade, na igualdade e na dignidade. Do ponto de vista formal, os direitos humanos seriam aqueles positivados instrumentos internacionais. Como eu falei com vocês aqui, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, do ponto de vista formal. Ainda a respeito da conceituação, observando o ponto de vista do direito internacional, os direitos humanos representam aqueles direitos essenciais para que o ser humano seja tratado com dignidade, fazendo justos a todos aqueles da espécie humana. Já sob a perspectiva constitucionalista, os direitos humanos seriam os conjuntos de garantias do ser humano e faz do quê? Do poder estatal. Com vista à proteção de sua dignidade e de sua liberdade. Também chamadas de quê? Direitos humanos fundamentais. Beleza? No tocante, a terminologia, é importante destacar a diferença, como eu falei com vocês. Com relação à existência dos direitos humanos. Os direitos do homem e os direitos fundamentais. Então, nós temos essas três classificações. Direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. Como é que a gente diferencia isso aqui? Alguns autores colocam como palavras sinônimos e tal. Só que os direitos do homem, eles não são sinônimos. Por que não são? Para melhor compreensão, os direitos humanos têm um cunho o quê? Justnaturalista. Relacionado aos direitos inerentes à condição humana, mas vinculado a quê? À vontade divina. Trata-se, pois, nessa concepção de um direito que não necessita de quê? De positivação. Eis que é um quê? Um direito natural. Então, direitos do homem, relacionado a essa questão do cunho justnaturalista, eles não precisam ser positivados. Beleza? Então, essa que é a diferença. Quando falam em direitos do homem, eles não positivados. Já a expressão direitos fundamentais diz respeito diretamente que os direitos positivados aonde? Na Constituição Federal ou na Carta Constitucional de determinado país. Na Constituição da República Federativa do Brasil, lá de 1988, podemos verificar a existência de duas expressões. Direitos humanos e direitos fundamentais. Entretanto, nas passagens que constam direitos humanos, a gente vai ver e vai verificar que são os direitos previstos na o quê? Na ordem internacional. Lá na Constituição está bem claro. Quando está falando de direitos humanos, está prevendo na ordem internacional. E nas passagens que aconteceu a expressão de direitos fundamentais, percebe-se que o legislador se refere aos positivados na ordem interna. Ou seja, direitos fundamentais na ordem jurídica brasileira. Então, para a gente ficar bem claro aqui, direitos humanos previstos no ordenamento internacional. Direitos do homem, ausência expressa em textos normativos, seja na ordem interna ou internacional. E direitos fundamentais previstos em textos constitucionais. Direitos humanos na Constituição Federal de 1988. Qual que é o contexto? A Constituição Federal de 1988, tida como Constituição cidadã, ela privilegia temática dos direitos humanos, desde os primeiros capítulos dispostos no diploma, principalmente no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais. A Carta Constitucional de 1988 foi a primeira na Constituição, como eu falei com vocês aqui mais cedo, da história do Brasil que estabeleceu objetivamente a prevalência dos direitos humanos como preceito fundamental do Estado, no sentido de reger o país no que diz respeito às relações internacionais. A partir daí, o Estado brasileiro se comprometeu na promoção de direitos humanos em caráter mundial, respeitando todos os seus povos, suas diferenças e reconhecendo os direitos fundamentais previstos em tratados internacionais. Por exemplo, a prisão civil atualmente só é permitida para devedor de alimentos. O devedor, o depositário infiel, ele não pode ser mais preso, e isso respeitando o pacto São José da Costa Rica, que proíbe esse tipo de prisão. Então, às vezes, a gente não tem algumas normas previstas na Constituição, mas se ela estiver prevista em algum pacto internacional do qual o Brasil faça parte e aceitou, o Brasil também vai respeitar aquela norma. A Constituição Federal consaga um universo de princípios que fundamentam a República Federativa do Brasil, que é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da independência ativa e o pluralismo político, previstando ainda as bases que orientam no cenário internacional, assim como está descrito lá no artigo 4º, que vem a ser um dispositivo orientador do país para a prevalência dos direitos humanos e da autodeterminação dos povos, do repúdio ao terrorismo, do racismo e da cooperação entre os povos para progresso da humanidade. Deste modo, a Constituição Federal de 88, esquematizada em títulos especiais de princípios, de garantias e direitos, de organização, de ordem social e econômica, entre outros, é de modelo de respeito que a igualdade, liberdade, fraternidade, constituiriam as intenções que fossem abordadas no país como direitos o quê? Fundamentais. O título 2, na aula de hoje a gente vai estudar dos artigos 5º ao 15º, é o que cai aí na sua prova, é a prova da polícia penal de Goiás. Então a gente vai pular o título 1 da Constituição, que também a gente vê ali a previsão de direitos humanos, e o título 2 da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias o quê? Fundamentais. Estabelece em seu capítulo 1, os normativos garantiradores dos direitos individuais e coletivos, que cada brasileiro ou residente do país dispõe. É sabido que a Constituição Federal se inspirou aonde? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH, ela é lá de 1948. A Constituição é de 1988. Quando a gente vai ler o caput do artigo 5º, e a gente lê o artigo 1º da DUDH, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente vê essa semelhança entre as duas normas. Eu trouxe aqui para vocês o termo certo, vamos lá. O artigo 5º, no caput, ali logo no início, ele prevê o seguinte, todos são iguais perante a lei, sem instituição de qualquer natureza, garantido aos brasileiros e aos estrangeiros, ou seja, não somente aos brasileiros, mas aos estrangeiros, residentes no país à invabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Você está vendo essas palavras aqui, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade? Essas aqui são normas basilares do direito. Vamos ver lá no artigo 1º da DUDH, o que que fala? Todas as pessoas nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência, e devem agir em relação umas a outras com o espírito de fraternidade. Dando continuidade nessa inspiração. Então, sobre o artigo 5º da Constituição Federal, a gente vê a preocupação do constituinte com os 5 macro direitos civis e políticos, tem entre eles vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Vendo cada um deles com relação ao direito à vida, nós podemos destacar a dupla acepção desse direito à vida, nascer e permanecer vivo e viver com dignidade. Então, o direito à vida é protegido com o nascimento, com vida, ali a vida do nascituro é protegida, e viver com dignidade também faz parte desse direito à vida. E assim, desdobra em garantias contra a pena de morte, contra trabalho forçado, tortura, tratamento desumano ou degradante. Então, se a gente for analisar o direito à vida, que é presente ali no ordenamento jurídico aqui do Brasil, como ele tem duas concepções, por isso o aborto no Brasil é proibido. Por quê? Nós temos o direito à vida garantido da pessoa nascer e permanecer vivo. Com relação a viver com dignidade, o trabalho forçado é proibido, a tortura, tratamento desumano ou degradante. A gente sabe que os direitos humanos, os princípios e tudo mais, eles são relativos, que podem um prevalecer sobre o outro. Mas a gente tem aqui que a tortura, tratamento desumano, degradante, isso aí parece como se fosse absoluto. Não pode ter esse retrocesso. Lembrando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o documento principal que iniciou a positivação dos direitos humanos, ele foi escrito em 1948, após um cenário da Segunda Guerra Mundial, após os holocaustos do nazismo. Então, foi muito importante essa positivação e muito determinante, que não mais poderia ocorrer, tortura, tratamento desagradante, desumano, haja vista as atrocidades cometidas na guerra, principalmente aquelas contra os judeus. Então, foi necessário uma positivação desses direitos. Esses direitos eram direitos do homem, que nem precisavam ser positivados, mas foi importante a positivação deles, para que fosse realmente proibida qualquer tipo de ato nesse sentido. Ok? Dando continuidade aqui, quanto à liberdade. A gente tem a questão, que às vezes a gente reclama, mas a gente tem sim uma certa liberdade. E essa liberdade que a gente tem de expressão, de fazer várias coisas aqui no Brasil, é em decorrência desses princípios dos direitos humanos positivados. Podemos destacar que o artigo 5º, ele prevê diversas modalidades de liberdade. Desse direito, desdobrando-os em que? Liberdade de locomoção, de consciência e incrença, de exercício de cultos religiosos, de expressão de atividade intelectual, artística e científica, e de comunicação, de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, de associação para fins ilícitos, vedadas de caráter paramilitar, dentre outras. Então a gente vê que o artigo 5º, quando ele prevê certas liberdades, é muita coisa fundamentada no que aconteceu lá em 1948. Quando na Segunda Guerra Mundial, e na Primeira, teve vários cerceamentos de liberdade, dentre eles a liberdade de religião, que é muito importante, foi necessária a positivação desses direitos. Que a pessoa tem liberdade de ir e vir, que é a liberdade de locomoção, a pessoa tem a liberdade de exercer a fé, qualquer fé que ela queira, a liberdade de ter um culto, liberdade de consciência, artística, a liberdade de profissão, sendo vedada a questão da comunicação contra a censura. Então a gente vê essas várias liberdades aqui positivadas no artigo 5º. Essas liberdades, elas estão ali nos incisos do artigo 5º. Eu trouxe elas aqui de maneira geral, mas você na sua casa, quando for ler aí o artigo 5º, você vai entender tudo que eu estou falando. Quanto à igualdade. A igualdade ali prevista na Constituição, tem dois tipos de igualdades. A igualdade formal, que é relacionada, ou é a questão de não tratar ninguém de forma diferente, homem e mulher devem ter o mesmo tratamento, e a igualdade material ou substancial. A igualdade formal se refere ao tratamento a todos de maneira igualitária, ou seja, diante de uma determinada situação, não poderá haver discussão de tratamento. Pessoas, por exemplo, que exercem o mesmo labor, homem e mulher, têm direito a ganhar o quê? O mesmo salário. Aí nós estamos falando da igualdade formal. Não pode ter distinção de tratamento pelo fato de ser homem ou mulher. Se exerce a mesma função no trabalho, tem que ganhar o mesmo tanto. Então aqui nós temos a igualdade formal. Mas a igualdade material, ela se trata com relação àqueles de tratar os desiguais de maneira desigual. Então, a igualdade substancial material consiste no tratamento de forma desigual aos desiguais. Aqueles que merecem um tratamento diferenciado em virtude de suas particularidades. Por exemplo, quando a gente vai estacionar nosso carro, a gente vê que tem vagas destinadas para deficientes, idosos. Aqui nós estamos falando de uma igualdade substancial ou material. Essas pessoas precisam ter um tratamento diferenciado em decorrência da sua condição. Precisa ter um estacionamento mais próximo de certas localidades. Então, por isso que a gente fala das igualdades materiais. São os hipossuficientes, por exemplo, no direito do consumidor. O consumidor é a parte hipossuficiente da relação. Então, quando a gente vai para o âmbito processual, na hora de provar que existe um vício, um defeito no produto, cabe à empresa provar e não ao consumidor. Aí que se fala que ele é o hipossuficiente. Numa relação entre trabalhador e o empregado, o trabalhador é a parte hipossuficiente da relação. É a parte mais fraca, digamos assim. Então, merece um tratamento diferenciado. Crianças e adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, dentre outros. Geralmente, as pessoas para as quais são direcionadas ações afirmativas do Estado, com vista ao quê? A corrigir irregularidades históricas e preservar direitos. Um assunto muito polêmico são as cotas raciais. As cotas raciais no Brasil, elas surgiram com esse propósito de, com relação à dívida histórica que o país tem. Porém, as pessoas hoje em dia têm uma abordagem de falar que o certo seriam as cotas sociais em decorrência da condição econômica. Mas se a gente for olhar as condições econômicas, a gente vai ver que está bem próximo com relação a essa questão das cotas raciais. Então, isso daí é um tipo de igualdade material. Quanto ao inciso 1 do artigo 5º, a gente tem lá que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Então, não pode ter um tratamento diferenciado entre homens e mulheres, a não ser entre aqueles previstos assim na Constituição. Por exemplo, a mulher. A mulher, quando tem a licença maternidade, ela tem um tratamento diferenciado. Vale lembrar também que, para homens que adotam crianças, também conseguem ter um tempo maior para poder ter um auxílio, para restabelecer aquela relação com o filho. Então, somente quando a Constituição Federal é a única que pode estabelecer distinções entre homens e mulheres, não se permitindo em leis ordinárias, para comprometer a Constituição ao direito a igualdade. Então, não pode ter uma lei infraconstitucional para fazer uma igualdade diferente. Somente a Constituição pode prever algumas distinções de tratamento em decorrência da situação. Podem haver regulamentações via lei ordinária, por exemplo, CLT, serviço militar, que tem uma diferenciação aí, né, com relação à dispensa, o homem é obrigatório no licitamento militar, né, entre outras situações. Contando que a possibilidade de regulamentação esteja prevista na Constituição, garantindo a eficácia e a aplicabilidade da norma constitucional. Quanto à segurança. Nós temos aqui a segurança jurídica, né, que é mencionada no artigo 5º, e do ponto de vista do CAPS, do artigo 6º, né, o Instituto é mencionado como segurança o quê? Pública. Acerca da segurança jurídica, um dos desobramentos do artigo 5º é a previsão de que a lei não prejudicará o direito adquirido. Então, se você, por exemplo, tem um direito adquirido, e aí teve uma nova lei, alguma coisa, aquilo ali não pode ser cesseado. Então, com relação a direitos adquiridos, a gente tem o mandato de segurança, né, que é aquele que se incorporou ao seu titular. O ato jurídico perfeito, que é a que se preservar a manifestação da vontade, que indicou algo, ou através de base ou circunstâncias, né, desde não atente contra a lei e a moral e os bons costumes, e a coisa julgada, né, que ela dá uma imutabilidade de uma decisão judicial. Então, por exemplo, se você ingressa com uma ação, você tem êxito naquela ação, não cabe mais recurso, transitou em julgado, é coisa julgada, não cabe mais uma mudança processual. Isso garante uma segurança jurídica para os processos aqui no Brasil. Então, tem essa questão desse direito também previsto. E quanto ao marco, né, do direito da propriedade, destacamos os incisos 22, né, que é garantido o direito à propriedade, e o inciso 23, a propriedade atenderá o quê? A sua função social. A propriedade, ela precisa ter uma função social. A função social da propriedade, né, se manifesta com o complemento do direito da propriedade. Eis que o uso da propriedade, né, demanda observância de inúmeras circunstâncias. O respeito ao meio ambiente, a não utilização do trabalho forçado, os respeitos às regras de edificação, outro desdobramento também do direito à propriedade, é a garantia prevista no artigo 11, do inciso 11 do artigo 5º, pela qual, né, que igual eu falei com vocês aqui, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Essa questão aqui, esse ponto aqui sempre é comum, cai em provas, em concursos, né, ninguém nela podendo entrar, penetrar sem consentimento do morador. Então, se, por exemplo, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia, né, ou então durante o dia por determinação judicial. Então, se alguém chega na sua residência, se chega um policial, digamos assim, na sua residência, querendo adentrar nela para fazer investigações, você pode se recusar que ele entre na sua residência. Agora, se ele tiver uma determinação judicial que será cumprida durante o dia, aí você não pode, né, se eximir dessa obrigação. Agora, se tiver acontecendo um flagrante delito, um caso de desastre, uma coisa assim, urgente, aí para prestar socorro, você pode, em qualquer momento, adentrar na casa. Mas salva as exceções, né, garantindo ali o direito à propriedade. Além desses macros, né, ditos anteriormente, né, merece destacar a luz da Constituição Federal algumas garantias fundamentais previstas no artigo 5º da Constituição, a saber qual. É legalidade. Ali no artigo 5º, inciso 2, fala o seguinte, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, se não em virtude de lei. Isso aqui é muito importante, né, trata-se do princípio, né, duplice, né, de instante ao poder público em atuação comissiva ou omissiva vinculada à legalidade de suas ações, como ao particular, quanto à autonomia da vontade, quanto à salvagada, quanto aos atos arbitrários do poder estatal. Então, ninguém será obrigado, né, deixar ou fazer alguma coisa, se não, né, aquelas questões previstas em lei. Então, se está imprevisto em lei, você deve fazer ou deixar de fazer. Agora, se não tem previsão legal, você não precisa se preocupar. Agora, com relação à administração pública, ela só pode fazer o que está previsto em lei. Dignidade da pessoa humana. Ali no artigo 5º, nós temos os incisos aqui, né, ninguém será submetido à tortura, tratamento desumano ou degradante. Muito importante, até marcarmos e sublinharmos esse inciso. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscitíveis de graça ou anistia à prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afim, o terrorismo, e definidos como crimes hediondos, por eles respondendo a imundantes, os executados que podem evitá-los e se omitirem. Considerando que o fato de tortura se apresenta como uma prática atentatória de dignidade humana, a Constituição Federal de 88 o considera como um crime hediondo e inafiançável. Vida privada, está lá no artigo 5º, incisos 10, 11, 12. Então, conforme a gente falou aqui, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral, decorrente de suque, violação. Então, quando a gente vai lá, por exemplo, no direito à liberdade, a liberdade de expressão, que as pessoas acham que podem falar o que bem entendem sobre outros, a gente vê que existe aqui um conflito de direitos. Eu posso falar muito bem o que eu entendo, o que eu quero sobre outra pessoa, mas eu não posso ofender a honra e a imagem dessa pessoa. Porque a partir do momento que eu estou ofendendo a honra e a imagem dessa pessoa, eu estou aqui indo contra essa previsão, esse direito constitucional que está lá no artigo 5º, inciso 10. Então, vai a seguinte máxima, a liberdade de expressão ela é limitada até quando ela não ofende a imagem de outro, cabendo, né, lembrando que cabe indenização, cabe outras retratação, outras várias consequências e decorrência de uma fala dessas. O inciso 11, né, a casa, conforme eu falei, que é a asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Então, ninguém pode entrar na sua casa sem o seu consentimento. Salvo, exceção, em caso de flagrante delito, está acontecendo um crime. Pode entrar ou desastre, um desmoronamento, deslizamento de terra, qualquer coisa do tipo, né, um desastre natural, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, por determinação judicial, durante o dia. Inciso 12, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. Na época, né, tinha questões das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Com relação ao sigilo das correspondências, quando chega uma correspondência do seu vizinho e você abre ela, você está indo contra esse princípio aqui no artigo 5º, você está cometendo até mesmo um crime, né, porque é inviolável, né, o sigilo. Quando acontecem os grampos telefônicos, eles devem acontecer somente por ordem judicial, só nessas hipóteses. Diante disso, a sua vida privada, as questões telefônicas, as comunicações que você faz, é uma coisa privativa, é um direito constitucional o seu garantido, é um direito humano fundamental. Então, nas questões, quando vai precisar de uma instrução processual, né, trata-se dispositivo de proteção à vida privada. Então, a sua vida privada, o que você faz na sua casa, na sua residência, as pessoas com as quais você conversa no seu telefone, isso é direito seu, é a sua intimidade, né, compreende a inviolabilidade do quê? Da casa, o sigilo das correspondências, até a proteção da privacidade e intimidade. Eu me recordo, né, que durante muito tempo nos Estados Unidos, estava sendo discutido com relação à quebra do sigilo das conversas do WhatsApp, porque as conversas do WhatsApp, elas são criptografadas, justamente para respeitar esse direito à intimidade. E até mesmo em questões processuais, né, como os Estados Unidos estavam naquele combate ao terror, eles estavam querendo ter acesso a muitas contas do WhatsApp, e o WhatsApp estava proibindo e negando certos assuntos, certas conversas, justamente por causa desse princípio aqui, da preservação da intimidade, da vida privada, né. Então, cabendo, né, o direito à indenização, se tiver atos contra a honra, a vida privada, a intimidade, ou a imagem das pessoas. Então, a gente não pode sair falando o que a gente bem entende e quer sobre as pessoas, não. Sempre como falamos aí em direitos e deveres individuais e coletivos, você vai ficar atento a uma vez que o rol do artigo 5º, ele é o quê? Ele é exemplificativo. Então, nem tudo se esgota ali no artigo 5º, naquele rol. Ele é exemplificativo. Existem outros direitos positivados em outras normas, existem outras garantias jurídicas, né, que não se resumem que estão somente no artigo 5º. Um exemplo, né, que a gente pode levar em conta é a preservação dos direitos fundamentais aplicadas nas legislações constitucionais. É o caso da vedação ao aborto. Isso mesmo, a vedação ao aborto, né, é uma garantia de proteção e validade do direito à vida e ele está previsto aonde? Lá no Código Penal Brasileiro. A gente não vai ver ele aqui previsto, na Constituição Federal a gente tem a proibição, a questão da proibição da pena de morte, mas a vedação do aborto, ela está lá no Código Penal Brasileiro e é relacionada a questão do direito à vida. Nesse sentido, ressalta-se que o mesmo artigo, né, quinto, aplica a extensão do rol de direitos grandividuais no texto do parágrafo segundo, onde preconiza que os direitos garantidos expressos na Constituição não excluem outros documentos do regime dos princípios por eles adotados ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja o quê? Parte. Então, vamos lá. Se não tiver aqui no artigo quinto, o próprio parágrafo segundo do artigo quinto ele fala que podem ter outras previsões legais em tratados da qual o Brasil faz a parte ou outros ordenamentos jurídicos. Dando continuidade aqui, né? Então, eu gostaria de trazer aqui um inciso muito interessante, muito importante, né? Que está lá no artigo quinto, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido aos brasileiros estrangeiros do presidente dos pais e a viabilidade jurídica, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade. Nos seguintes termos, então, isso aqui eu já vi cair bastante em prova, né? Que é o artigo, o inciso 39 e 40. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena, sem prévia como nem ação legal. Então, o que está querendo dizer aqui? Se você comete um crime, ele tem que estar previsto na legislação, no Código Penal. Se você comete um ato que não tem previsão legal dele, você não cometeu um crime. Então, para que você seja processado, condenado, julgado, tem que ter aquela previsão expressa daquele crime. E até mesmo com relação ao cumprimento da pena. Tem que ter a quantidade de quanto tempo você vai cumprir de pena. Pena mínima, pena máxima. E no inciso 40, a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Isso aqui é difícil de entender, é difícil de aceitar. Mas, por exemplo, a pessoa ali está presa por um crime. Qualquer crime que ela fez. Pode ser latrocínio, furto, qualquer crime que ela promoveu. A lei do artigo 155, que é o crime de furto. E aí, posteriormente à sua prisão, é promulgada uma lei que aumenta a pena para as pessoas que cometem esse tipo de crime, crime de furto. Só que a pessoa que já está presa por aquele crime, aquele aumento de pena não pode ser concedido para ela. A não ser que tenha para benefício. Para benefício, pode. Então, se for uma pena que vai diminuir a quantidade de tempo porque a pessoa vai cumprir o crime, pode diminuir. Um caso muito emblemático no Brasil é o caso da filha da atriz Glória Pérez. É um caso de grande repercussão. Nós tivemos um documentário recente aí. O Guilherme de Pado veio a óbito. Esse assunto atualmente está sendo muito comentado. O que acontece? Quando o Guilherme de Pado e a sua amante lá, a companheira mataram a atriz, a filha da Glória Pérez, o assassinato não era crime hediondo. O cumprimento de pena era diferente. Então, a Glória Pérez foi lá perante o legislativo, buscou forças para mudar, para que isso seja alterado. Mas mesmo sabendo que ela não conseguiria, a legislação foi mudada, alterada, mas o autor do crime da sua filha não teve a penalização que ela estava almejando por causa justamente desse princípio, que a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Então, se a gente for olhar mais detalhes, a comoção pública provocada pelo assassinato da atriz Daniela Pérez há 30 anos levou a ampliação do quê? Da lei de crimes hediondos. Essa norma estabelece os casos violentos e socialmente traumáticos em que a punição do criminoso precisa rigorosa e exemplar. sem espaço nenhum para nenhum tipo de relaxamento. Em dezembro, sendo mais específico de 1992, aos 22 anos de idade, a atriz foi morta aos golpes de punhal pelo ator Guilherme de Pádua e pela mulher dele, Paula Tomás, no Rio de Janeiro. Daniela e Guilherme atuavam na novela de Corpial, uma novela das oito ali da Globo. Até o caso Daniela, a lei de crime hediondos abrangia poucos casos como sequência, estupro e latrocínio, roubo com morte. Então, esse tipo de crime não era da lei de crimes hediondos. Então, o que aconteceu? Depois disso, o Congresso Nacional transformou o homicídio em crime hediondo. Quem assonou o Congresso foi a mãe da atriz, a novelista Glória Peles, indignada por saber que o casal de assassinos respondeu em processo de liberdade. eles responderam o processo em liberdade e depois eles teriam a condenação aliviada, como se tivesse cometido um crime leve. Glória, em 1993, organizou um abaixo assinado para que o assassinato entrasse no quê? Na lei de crimes hediondos. Glória Peles, olha só, por causa desse inciso, que a lei não pode retroagir somente para beneficiar o réu. Glória Peles sabia que a mudança da lei de crimes hediondos não interferiria nas penas de Guilherme de Pádua e Paulo Tomás, já que nenhuma nova norma pode retroagir quando prejudica o réu. É justamente o que eu estou falando com vocês. Eles foram condenados pelo juro popular a 19, 15 anos de prisão, respectivamente, e após seis anos, o que aconteceu com eles? Ganharam liberdade condicional. É isso mesmo, eles ganharam a liberdade condicional após seis anos, olha só, por isso que era importante essa mudança. Então, infelizmente, somente através de um caso de grande repercussão social, nacional, é que a lei é mudada e a partir daí as pessoas que cometem crimes que vão entrar nessa nova lei que está vigorando. Agora, né, a gente vai encerrar esse artigo 5º, lembrando que no artigo 5º a gente tem ali os remédios constitucionais, a gente tem abesdata, abescorpos, mandado de junção, só que são remédios constitucionais que é importante que você lê, que você saiba eles e a gente tem também os direitos humanos e os direitos sociais. está lá no artigo 6º, né, que inaugura o capítulo 2, direitos sociais, do título 2, que estabelece que são o que os direitos sociais? Os direitos sociais é a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância, a assistência dos amparados na forma desta Constituição. Redação da Amenda Constitucional número 90 de 2015. No parágrafo único, lembrando que o parágrafo único é de 2021, bem recente, essa conclusão, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público, em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinadas em lei, observadorização fiscal e orçamentária. Então, lembra dos programas sociais do governo? Tem sim, tem previsão constitucional. Artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visam a melhoria da sua condição social. Então, aqui, você vai entender que direitos humanos se tratam dos direitos do trabalhador. São esses os direitos, por exemplo, ao recebimento de férias, aposentadoria, ao seguro desemprego, ao FGTS, a não ganhar menos que o salário mínimo, a não ter a redução salarial salvo, em convenções. Então, a gente vai lá no artigo 7º e a gente vai ler quais são esses direitos que estão previstos lá. A gente vê essa previsão de direitos. Quais são eles? Dos direitos urbanos e rurais, para melhorar a sua condição social. Inciso 1, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá a indenização compensatória dentro dos direitos. Seguro desemprego em caso de desemprego voluntário, fundo de garantia do tempo de serviço, piso salarial, proporcionar a extensão à complexidade dos trabalhos, e reductividade de salário, salvo dispositivo em convenção ou acordo coletivo. Então, o seu salário não pode ser reduzido, salvo em algumas dispostas em convenção ou acordo coletivo. garantia do salário nunca e queira inferior ao salário mínimo, nós tivemos recentemente uma mudança, uma alteração do salário mínimo, para que os que percebam remuneração variável, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, dentre outros direitos que são vários dos incisos. Passando agora para o artigo 8º, a gente vê ali a previsão dos sindicatos, que é livre da associação profissional ou sindical, observando o seguinte, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação do sindicato, ressalvado o registro do órgão competente, vedado ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical, é vedada a criação de mais de uma organização sindical que fazem parte do mesmo município e de uma mesma categoria. Inciso 3, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, a gente tem aqui o artigo 8º, que prevê os direitos da organização dos sindicatos. Artigo 9º, a gente tem ali a previsão do quê? Do direito à greve competindo aos trabalhadores de sobrar oportunidade de exercê-la sobre os interesses que devem, por meio dele, defender. E a gente tem aqui no parágrafo 1º e 2º, que a lei definirá o serviço ou atividades essenciais que não pode ter greve e disporará sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Os abusos cometidos nesse direito à greve são sujeitos às responsabilidades e às penas da lei. Então, o direito de greve é previsto no artigo 9º da Constituição. É um direito humano previsto aqui, direito fundamental, porém, tem algumas ressalvas, tem algumas categorias profissionais que não podem exercê-lo. Artigo 10º, é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados ou órgãos públicos em que se interessam profissionais, seus interesses profissionais ou previdenciários, sejam objeto de discussão e deliberação. E nas empresas, com mais de 200 empregados, nós temos o artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante desde com a finalidade exclusiva de promover um entendimento direto com os empregadores. Beleza? Então, agora nós vamos para o direito à nacionalidade. A gente vê que ali, após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas, elas ficaram sem país, ficaram sem ter a nação, não puderam regressar para os seus pais de origem. Então, a gente vê essa proteção ao direito à nacionalidade na DUDH e na Constituição Federal. A gente também vê essa proteção desse direito. E nós temos ali no artigo 12 a previsão de quem são os brasileiros natos e quem são os brasileiros o quê? Naturalizados. O artigo 12, inciso 1, ele fala o seguinte, são brasileiros natos. Então, a gente tem duas formas de nacionalidade. As pessoas que nascem no território brasileiro ou as pessoas que nascem em outro território, mas em decorrência de outras circunstâncias. Elas podem ser naturalizadas também depois do nascimento. Então, quais são os brasileiros natos, conforme a previsão do artigo 12, inciso 1? Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Então, se tem um estrangeiro que tem um filho que nasce aqui no Brasil, mas não está a serviço do seu país, vai ser brasileiro nato. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Então, se tem um diplomata, por exemplo, na África do Sul, nos Estados Unidos, que o filho nasceu, ele vai ser brasileiro, mesmo que não tenha nascido em solo brasileiro, porque os pais estão a serviço do país. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira deixam que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira. Então, tem essa forma dos brasileiros natos. Percebe-se que há dois critérios de adoção da nacionalidade para o nascimento, o critério do solo, que é o ius solis, e o segundo, qual brasileiro nato será aquele que nasce em solo brasileiro. E o critério do sangue, que é o ius sanguine, sendo qual brasileiro aquele que for filho de brasileiro, desde que eu tenha as condições referidas a, linhas B e C do artigo 12. Então, tem as a, linhas, alguns requisitos para poder acontecer. E o artigo 1, 2, portanto, o critério que predomina o critério para a concessão é o critério do quê? Do sangue, o critério do solo. O critério que predomina é o critério do solo, com concessões para o critério do sangue. Então, para ser brasileiro nato, o que predomina é o critério do quê? Do solo, nascer no território brasileiro e tem algumas concessões para o critério do quê? Do sangue, que são os filhos de brasileiro. No caso da nacionalidade por fato voluntário, são os brasileiros naturalizados, a Constituição, no artigo 12, inciso 2, estabelece o quê? Quais são as alíneas? Aos que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originais de pais de língua portuguesa apenas residência por um ano em termo interrupto e da unidade moral. Então, por exemplo, se a pessoa é lá de Portugal, é um português e vem para o Brasil e mora aqui um ano e tenha a idoneidade moral e mora aqui por um ano, sem parar, ela consegue ser naturalizada brasileira. Os estrangeiros criticam qualquer nacionalidade residente da República Federativa do Brasil há mais de 15 anos. Então, um americano que vem a morar no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal consegue essa naturalização desde que requeram a nacionalidade brasileira e tem alguns critérios. A Constituição veda a lei estabelecer qualquer distinção entre o quê? Entre os brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos que é previsto na Constituição. Então, no parágrafo 2º, 3º, do artigo 12, são previstos para os cargos públicos privativos dos brasileiros natos. Então, tem alguns cargos, por exemplo, do presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministros do Supremo Federal, de carreira diplomática de oficial de postar mais do Ministério do Estado de Defesa, tem que ser brasileiro nato. Aceito uma água, meu amigo, obrigado, tá? Garganta ficou seca aqui agora. Então, somente é permitida a distinção entre brasileiro nato e naturalizado nessas previsões aqui constitucionais. O artigo 13, ele vem para falar que o português é o idioma principal. Olá, Rande, bom dia, como está? A aula está quase finalizando aqui, mas volta aí que você vai acompanhar toda essa aula. A aula de hoje é para o concurso da Polícia Penal de Goiás. A gente está falando sobre os artigos 5º ao 15 da Constituição Federal, os direitos humanos previstos na Constituição Federal. Então, artigo 13, muito obrigado, meu amigo, estou com a garganta um pouco seca aqui. Vai falar que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. O parágrafo 1º que são símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. O parágrafo 2º dos estados, o Distrito Federal, os municípios poderão ter símbolos próprios. Está acabando aqui, vamos até o 15. Direitos políticos. Os direitos políticos estão previstos ali no artigo 14, 15, 16, e o titular da soberania do Estado Democrático de Direito, que constitui a República Federativa do Brasil, é o povo brasileiro. A gente entende, sabe, que todo poder emana do povo, que elege os representantes ali para exercer essa questão da democracia. a gente sabe que o voto no Brasil é obrigatório para os maiores de 18 anos. Então, a gente vai ter aqui algumas questões relacionadas a esses artigos. Os direitos públicos são um meio de exercício dessa soberania popular. Eles caracterizam os direitos de cada cidadão contribuir para o desígnio da atuação do Estado, compondo as decisões fundamentais a orientar o Estado. Então, por exemplo, se a gente está falando aqui, direitos humanos, direitos fundamentais, que representam os valores de uma nação, de um país, a gente tem o povo que elege os representantes para a edição dessas normas. Essas normas têm que haver com o anseio da população. Então, a gente entende, de maneira geral, podemos dizer que os direitos políticos se traduzem na capacidade de votar e de ser votado. Note que a ideia de votar e ser votado é hoje intimamente ligada à democracia representativa, na qual o povo escolhe os representantes políticos que ocuparão os cargos, sobretudo nos poderes executivo e legislativo, nas funções de administrar os interesses comuns da sociedade. Então, a Constituição de 88 assegura que todo poder é mano do povo, que o Exército por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição, artigo 1º, parágrafo único. Adota-se a democracia o quê? Representativa, mesclada com mecanismos importantes da democracia direta. Então, a gente vê ali uma participação ativa da população, do cidadão, na tomada de decisões. O artigo 14, ele fala do sufragio universal. O sufragio universal implica que cada cidadão tem direito ao voto, a qual será secreto e exerce diretamente por ele, tendo cada voto o mesmo valor. Os três incisos do artigo 14 indicam que a democracia direta ou democracia participativa adotada pela nossa Constituição. Então, como o mês da cidadania ativa. Então, a gente tem ali o plebiscito, o referendo. Então, por meio do plebiscito, os cidadãos decidem diretamente terminar da questão de relevância pública. os representantes públicos deverão obrigatoriamente proceder e legislar conforme os designos da maioria cidadã. Já no referendo, a diferença, os cidadãos têm o poder de aprovar a referenda de determinada medida, já acolhida pelo Poder Legislativo, para que a cidadania confirme e rejeite a norma em questão. Por sua vez, a iniciativa popular consiste mais precisamente na iniciativa popular legislativa. trata-se de direito assegurado aos cidadãos de iniciar o processo legislativo. Ou seja, aquela coleta de assinaturas em uma certa quantidade, é um projeto de lei por iniciativa popular, apresentando o projeto de lei à Câmara dos Deputados como observando os requisitos constitucionais. Então, lá no artigo 14, a gente vê o seguinte, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, importante lembrarmos, com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante o quê? Plebiscito, referendo, iniciativa popular, é vedada a cessação de direitos políticos, acho que tem a questão aqui, por exemplo, dos 16 aos 18 anos, o voto é facultativo e para os maiores de 70 anos também o voto é facultativo. Artigo 15, e assim, tem outros vários incisos, e agora o último da aula, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só será nos casos de... Então, tem alguns requisitos constitucionais previstos que a pessoa só vai perder, suspender os seus direitos políticos nessas hipóteses. cancelamento da naturalização por sentença transitada e julgada, ou seja, a pessoa é um brasileiro naturalizado e teve a sua naturalização cancelada e transitada e julgada, ou fez coisa julgada, a segurança jurídica, não cabe mais recurso. Então, ele pode ter, sim, encaçado os seus direitos políticos. Incapacidade civil absoluta, a pessoa é absolutamente incapaz para exercer os atos da vida civil, são aqueles, os menores de 16 anos, as pessoas que são, que não têm condições mentais suficientes para decidir sobre alguma coisa, condenação criminal transitada e julgada enquanto durarem seus efeitos, então, tem uma condenação penal, a lei transitou e julgada, não cabe mais recurso, recusa de cumprir a obrigação a todos impostos ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, prazo 4º. Então, dessa... Dessa forma, eu encerro mais uma aula, na aula de hoje nós tratamos dos direitos humanos previstos na Constituição, ficará gravada sim, pode acompanhar aí que essa aula ficará gravada para seu estudo, tá bom, meu amigo? Tá bom, Rander? Então, o que que acontece? A aula de hoje, ela teve a previsão dos direitos humanos do artigo 5º previsto na Constituição até o artigo 15, e eu deixo aqui para vocês, né, uma frase, né, que nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Essa frase, né, ela é atribuída a Thomas Edison, Thomas Edison ali, o inventor da lâmpada incandescente, e a gente sabe que ele tem várias patentes, várias coisas que ele produziu, mas a lâmpada incandescente, ele teve mais de mil tentativas para produzir a lâmpada. Então, assim, a gente pode tentar, o foco nos nossos estudos deve permanecer. Meu Instagram é Gustavo Botelho Silva, qualquer coisa estou à disposição. O Instagram que dá Monster também, é importante que vocês acessem, fiquem atentos ao nosso conteúdo, é arroba monster.concursos. Então, até uma próxima aula, nos encontramos, espero que essa aula tenha sido produtiva e uma boa aprovação do seu concurso. Até mais! Tchau! 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 Tchau!